A Escola do Legislativo promoveu um seminário para esclarecer dúvidas sobre a participação na Certificação Responsabilidade Social 2021. A premiação é promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e instituições parceiras. Durante as apresentações foram citados os objetivos do documento destinado às instituições que promovem ações das empresas no campo social. A Ficomércio lembrou da necessidade do balanço sobre as atividades. O documento pode ser ou não contábil. Para a representante do órgão é importante a prestação de contas de forma regular. Já o Conselho Regional de Contabilidade destacou a importância do preenchimento adequado do formulário para este ano e também do balanço socioambiental. Também foi reforçado para que não sejam deixados de fora os anexos de documentos que comprovem a atividade da empresa como cadastro nos municípios, eu ou o Estado, assim como a comprovação de registro da empresa em órgãos federais. Também foi destacada a necessidade da publicização das atividades e, dentro dos questionamentos, como comprovar também a atividade. A comissão mista lembrou que o link de acesso ao balanço também é importante. As profissionais que estão à frente do processo de seleção em 2021 responderam diversos questionamentos, em especial sobre o preenchimento de dados, a não finalização do cadastro antes de concluir a inclusão de informações. Uma das perguntas foi sobre a utilização de cadastros em anos anteriores, o que não é possível, já que a cada ano uma nova avaliação é feita. É importante lembrar que as inscrições vão até o dia 31 de agosto e a seleção até novembro. Já a certificação ocorre no dia 6 de dezembro em evento promovido pela Assembleia Legislativa. Lembrando que as inscrições ainda estão abertas até o dia 31 de agosto, então aqueles que quiserem participar, organizem suas informações, divulguem elas e publiquem elas.